Fala pessoal, eu sou o professor Hugo Moreira e nesse vídeo vou te mostrar como identificar o código de tributação nacional do serviço lá no portal nacional da nota fiscal de serviço eletrônica. Se esse vídeo te ajudar, você pode contribuir com qualquer valor para o Pix que está aí na tela. Eu vou te agradecer demais. Então pessoal, nós sabemos que agora com o portal nacional, você vai ter que fazer pelo menos uma vez o que? Clicar aqui nessa estrelinha para salvar um serviço. Então você vai clicar na estrelinha e vai clicar aqui em um novo serviço favorito. E aí você tem que ter pelo menos um. Nesse meu exemplo, eu vou pegar um CNPJ cuja atividade é essa, instalação e manutenção elétrica. O CNAE é o 4321500. Lembrando que você tem que cadastrar um serviço que tenha no seu CNAE, que tenha no seu CNPJ. Se não tiver no seu CNPJ, você não pode cadastrar. Aí vem a grande pergunta, né? E qual que vai ser o código nacional de tributação desse serviço? Aí agora que eu vou dar o pulo do gato. Você pode verificar isso em qualquer site da internet. Existem vários. Eu vou deixar um aqui inclusive na descrição do vídeo, que é esse que eu estou mostrando. E aí você vai apertar o que? Ctrl F e vai colocar o CNAE 4321500. Tá aqui ó. Instalação, e manutenção elétrica. Então, aqui ele vai me dizer qual que vai ser o código do serviço ó. 7.02. Então, o que que você vai fazer agora? Você vai digitar aqui no código de tributação nacional alguma palavra, por exemplo, serviço. E vai ver o que vai aparecer. Ah, apareceu essas daqui. Agora apareceu com o código 7.02. É o código que eu achei lá que está vinculado ao meu CNAE. Então, agora eu tenho segurança de escolher esse código de tributação nacional. E aqui no apelido? O apelido você pode escrever o que você quiser, tá? Nesse meu caso, nesse meu exemplo, eu escrevi serviço de eletricista. E aqui na descrição do serviço, você pode descrever de forma resumida o que é que você faz. Por exemplo, manutenção e instalação de cercas elétricas. Certinho? Se esse vídeo te ajudar, então curtam, comentem e compartilhem. E também, façam um pix que vai me ajudar demais. Um abraço, pessoal!